Música Autorizado agora né, vai ser autorizado Diago Barone de pé esquerdo agora levantou, passou emendada Chute do Fidelis, defesa, ganha bote do Fabinho, camalhota, tira a zaga do 3 esquisita A bola tá na área ainda, tentou cruzar o Reginaldo Júnior E o pessoal do Potiguar fica pedindo um toque lá dentro hein Mas o Gilson salvou o 13 De novo o chute do Fidelis, a queima a roupa, a defesa do Gilson Música